Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje celebramos com alegria a festa da Sagrada Família, contemplando nela o modelo para nossas famílias. Hoje somos convidados a imitar as virtudes e o amor presentes na convivência entre Jesus, Maria e José. Os valores que conduziram a família de Nazaré se solidifiquem também em nossos lares e em nossa comunidade. Livro do Eclesiástico Deus honra o Pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu Pai alcança o perdão dos pecados evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajuntou tesouros. Quem honra o seu Pai terá alegria com seus próprios filhos e no dia em que orar será atendido. Quem respeita o seu Pai terá vida longa e quem obedece ao Pai é o consolo da sua mãe. Meu filho, ampara o teu Pai na velhice e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita a teu Pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados e na justiça será para a tua edificação. Palavra do Senhor Salmo 127 Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos has de viver. Serás feliz, tudo irá bem. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse, Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise. Porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. E lhe disse, Levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe, entrou na terra de Israel. Mas, quando soube que Arquelal reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Palavra da Salvação Quando os magos do Oriente chegaram em Jerusalém, buscaram informações sobre o lugar onde o Messias nasceria. Isto chegou aos ouvidos do rei Herodes, que, por sua vez, convocou os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei para que lhe dessem essa informação. E os mesmos disseram que isso aconteceria em Belém. Depois, de modo secreto, disse aos magos que a Belém e que encontrando o menino, comunicassem-no porque também queria ir adorá-lo. Mas depois que os magos encontraram Jesus, presentearam-no e o adoraram. Foram avisados em sonho que não voltassem a Jerusalém. Depois, também um anjo, avisando em sonho a José do perigo iminente, fez com que fugisse com Maria e o menino Jesus para o Egito, onde lá permaneceu até a morte de Herodes. Então, pela terceira vez, o anjo diz-lhe em sonho que deveria voltar a Israel, porque os que queriam tirar a vida de Jesus, havia, ele sim, morrido. E José, obediente, fez isso. Voltou a Israel e foi morar em Nazaré, onde ficaram até Jesus começar o seu ministério salvador. A vontade de Deus não pode ser destruída por ninguém. Jesus, o Filho de Deus, foi por ele enviado ao mundo com a missão de redimir o ser humano dos seus pecados, através de sua morte e ressurreição. De todos os modos, o diabo procurou destruir os planos de Deus, mas não conseguiu. Jesus veio e cumpriu o desejo do Pai. Com sofrimento, por amor a nós, tudo suportou. Em parte, devemos isso à obediência de José a Deus Pai, razão pela qual amou Maria e ao menino, e fez tudo o que esteve ao seu alcance para protegê-los também. Que cada um de nós, como pais, façamos o melhor pelos filhos. Que os eduquemos na doutrina do Senhor Jesus para que cresçam na fé e se tornem boas pessoas. Oremos. Amado Deus e Pai, muito obrigado porque deixaste na Bíblia Sagrada o belo exemplo de José, que cuidou com o amor do pequeno Jesus. Abençoa os pais cristãos e não cristãos, para que se esforcem a fazer o melhor pelos seus filhos. Em nome do teu Filho Jesus, nosso Salvador, assim pedimos. Amém. Jesus Maria e José, Sagrada Família de Nazaré, abençoai as nossas famílias. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus. Arsabe amamos. Amém. Amém.